E uma sobretaxa chega a ser um absurdo. Matheus ainda não pagou a diferença, mas espera não ter surpresa no dia da viagem. Chegar no aeroporto, seja na escala no México ou no destino, e não ter meu assento marcado. Ter que viajar longe da pessoa que está viajando comigo. Rapaz, você vai viajar, a passagem já é cara, você tem que pagar pela bagagem, que também não é barato. Você só pode levar uma malinha de 10 quilos e olhe lá, qualquer coisa que você bote a mais, você vai ter que pagar um extra, já é outra taxa. Tem que pagar as taxas que já são normais, de embarque, desembarque, enfim. Ou seja, cada vez está mais difícil viajar no país, porque toda hora bota uma taxa nova. Aí você corre atrás da promoção para poder pegar uma passagem mais em conta, quando vai ver, tem que pagar bagagem, tem que pagar assento, e você não escolhe nem onde sentar mais. É o Brasil que tudo que tem que pagar é o consumidor que tem que pagar essa conta. Gente, 7h20, chegou o Bahia no ar com Jéssica Senra, agora sempre de segunda a sexta, em novo horário, às 7h20 da manhã. Muito trânsito, muito serviço para você e muito mais agora com ela. Jéssica, bom programa para você, bom dia. Bom dia, Pedro Centro, até daqui a pouco, viu? Bom dia para você que me acompanha agora em novo horário, 7h20 da manhã. Seja bem-vindo ao Bahia, na segunda-feira, 5 de março. Vamos começando o programa com prestação de serviço. Tem uma águia dourada no ar? Tem o Notícia ao Vivo, chamando informações do trânsito para você. A gente sobrevoa agora a Avenida Heitor Dias. Na manhã de hoje, um cavalo foi atropelado no local. Um cavalo foi atropelado, infelizmente morreu, não resistiu a esse atropelo. Já foi retirado da pista, a gente observa a Transalvador no local. E trânsito ainda lento, ainda há reflexos deste acidente que aconteceu na manhã de hoje. Lento no sentido Sete Portas. Sentido inverso, quem vai para a rota lá da Abacaxi não encontra muitas dificuldades. Há movimentação, mas não há retenção. Aqui do outro lado da pista, que você observa no sentido Sete Portas, vai encontrando bastante lentidão de veículos. A Transalvador está no local, inclusive, fazendo o bloqueio de uma das vias. Se não me engano, é 24 de junho, não é isso, Alana? Porque o cavalo foi retirado e colocado nesta rua. Então a Transalvador está ali fazendo um bloqueio, né? Essa rua que dá acesso à Cidade Nova e acaba que o trânsito fica mais congestionado. A gente não vai mostrar a imagem do cavalo, são 7h21 da manhã. A gente não precisa mostrar essa imagem para vocês, mas a informação é essa. Um acidente na manhã de hoje, um atropelo de um cavalo, deixa o trânsito lento na Avenida Heitor Dias. A qualquer momento a gente volta com mais imagens ao vivo, mais informação para você. O homem, considerado chefe de uma das principais quadrilhas em atuação na Bahia, foi preso na madrugada de sábado em Maceió. Segundo a polícia, José Cleisson Mota Carvalho, o Didi, era procurado por envolvimento em homicídios, assaltos a banco e tráfico de drogas. João Cleisson Mota Carvalho, conhecido...